As mortes por dengue voltaram a aumentar no Paraná. Maringá já enfrenta o segundo pior surto da década. Foram 13 mortes nos últimos meses. Hoje faz quatro meses que a esposa do Giandré, a Gisele, morreu depois de um AVC em decorrência de dengue hemorrágica. O que chamou a atenção da família do casal foi que a Gisele não tinha nenhum tipo de comorbidade e não havia contraído dengue anteriormente. Quem imaginava que por pegar dengue alguém pudesse em 10 dias vir a falecer alguém que não tinha problemas de saúde. Então essa foi a grande surpresa e eu acho que fica a grande lição para todas as pessoas. Esse cuidado com as coisas em casa, realmente com os focos de contaminação, porque infelizmente pode acabar acontecendo com qualquer um. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, do dia 1º de agosto do ano passado até o mesmo dia deste ano, foram registrados mais de 129 mil casos de dengue no Paraná e 76 pessoas morreram por causa da doença. Em Maringá, neste período, foram registrados 5.775 casos e oito mortes. Desde 2010, em todo o estado, este é o segundo pior ano nos números, ficando atrás somente do período entre 2019 e 2020, quando 177 pessoas morreram por dengue no estado. Por isso, é sempre bom manter o quintal limpo. Não deixar água parada em objetos como vasos de plantas e garrafas. Quem sabe a dor, que é perder uma pessoa amada desse jeito, fala sobre a importância desses cuidados, em todos os lugares. É um tipo de doença que não depende só de você. Quando essa questão da Covid, você acaba colocando sua máscara, usando álcool gel, você se protege, né? Agora, a dengue tem que ser algo muito coletivo, aonde você cuida da sua casa, mas todos têm que fazer a sua parte. A dengue sempre deveria ter nos ensinado, mas a pandemia veio como uma levada para ensinar a todo mundo que o coletivo salva vidas. Agora...